Antes de começarmos propriamente as instruções de montagem do microcomputador, vamos verificar se você tem à mão todo o material necessário, começando pelos componentes do microcomputador. Você deverá ter à mão um gabinete com a fonte, uma motherboard, uma CPU, o cooler da CPU, que não vimos até esse instante do tempo, mas ele é um dissipador de calor, que será fixado sobre a CPU, depois que tivermos fixado a CPU no soquete. Um pente de memória, uma unidade de disco rígido, o disquete, a unidade de CD-ROM, um mouse, um teclado, um monitor, e os cabos para a ligação dos periféricos à motherboard. As cintas de fixação dos IDEs, esta é a cinta para fixação da unidade de disquete, que é uma cinta mais estreita, e possui uma inversão dos canais em uma de suas extremidades, e os cabos de ligação de energia e de dados do monitor e da CPU. Com estes 12 elementos, já teremos condições de iniciarmos a montagem de um microcomputador. Relembrando, gabinete, monitor, disquete, CD-ROM, o cooler do processador, teclado, pente de memória, motherboard, a CPU propriamente dita, uma unidade de Winchester, o mouse, e os cabos de ligação. Se você não tiver à mão um Winchester e uma unidade de CD-ROM, mesmo assim será possível montarmos um microcomputador de forma que ele funcione, mas a sua capacidade estará extremamente reduzida. Além destes componentes, podemos ampliar a capacidade do microcomputador da seguinte forma. Utilizando uma placa de fax modem para acessos externos via telefone, como, por exemplo, ligação com a internet. Esta placa será ligada em um dos slots PCI existentes no nosso microcomputador. Uma placa de som, caso tenhamos necessidade de ampliar a capacidade de som desse microcomputador. Ela também será ligada no slot PCI, e, para isso, teremos que desativar a unidade de som onboard. Uma placa de vídeo, também, caso haja necessidade de ampliarmos a capacidade de vídeo desse microcomputador, também ligada no slot PCI. E, da mesma forma, deverá ser desabilitada a unidade de vídeo onboard. Também precisaremos de um filtro de linha ou de um estabilizador de tensão, no mínimo, para termos mais opções de tomada, para ligarmos o monitor de vídeo e a fonte da CPU. As caixas de som, para verificarmos os efeitos sonoros do microcomputador que montaremos, e, poderemos ter também um microfone para fazermos entrada de som ou gravação de som. A placa de rede, que é do tipo também PCI, será utilizada somente, caso você tenha necessidade de interligar esse microcomputador a outros computadores, ou se você pretende utilizar uma conexão com a internet do tipo rápido, como o Speed, por exemplo. Lembro que é necessário verificar e planejar a quantidade de placas adicionais que você vai colocar no seu microcomputador, de forma que você tenha slots do tipo PCI em quantidade suficiente para a instalação dessas placas. No caso da motherboard com a qual estamos trabalhando, possuímos três slots PCI. Portanto, teremos capacidade para a instalação apenas de três placas adicionais. As ferramentas necessárias para a montagem do microcomputador são chaves Philips e de fenda, pequenas e grandes, chave de boca, pois quase todos os parafusos de fixação de um microcomputador são chanfrados para a utilização de chave de boca, parafusos, pinças, o capturador de parafusos e a pinça para estrapeamento, caso você tenha necessidade de mudar o estrapeamento do Winchester ou do CD-ROM. Uma lente, pois algumas especificações que virão escritas nos próprios componentes do microcomputador são escritos em um tamanho muito pequeno e a lente de aumento talvez seja necessária para que você visualize, por exemplo, uma especificação de estrapeamento de um Winchester ou de uma unidade de CD-ROM. Esta chave possui um canto dobrado para fixação do cooler, como veremos mais tarde, que é uma das partes mais importantes e que deve ter maior cuidado na hora de montar o microcomputador, pois uma má instalação do cooler pode danificar a CPU, que é um dos elementos mais caros que você tem na montagem do seu microcomputador. Esta chave não é exatamente necessária, mas é conveniente que você tenha um elemento desse tipo para que você tenha facilidade para a instalação do cooler. Existem estojos que possuem todas essas ferramentas em um único conjunto. Os parafusos nem sempre acompanham esses estojos e devem ser adquiridos separadamente. Você pode adquirir esses estojos de ferramentas para montagem de microcomputadores nas mesmas lojas especializadas onde você vai adquirir a motherboard, o gabinete e os outros componentes dos quais falamos anteriormente. Vamos ver agora alguns cuidados que você deve ter durante a montagem do microcomputador. Muito cuidado com a eletricidade estática. O nosso corpo armazena a eletricidade estática e se você colocar a mão diretamente sobre um microchip ou um componente qualquer da motherboard, poderá danificá-lo. Pegue sempre as placas pelas suas bordas e não coloque diretamente a mão sobre os componentes dessa placa. A tensão de entrada é uma mera verificação de se a sua fonte de alimentação está chaveada para 110 ou 220 volts versus a rede de alimentação onde você ligará esse microcomputador. Muito cuidado durante a instalação do cooler sobre a CPU. Uma má instalação do cooler pode danificar a CPU, que é um dos componentes mais caros que temos em um microcomputador. A fonte de alimentação deve ser dimensionada para que tenha capacidade de alimentar todos os elementos que você pretende instalar no seu microcomputador. Como já dissemos anteriormente, uma fonte de 300 watts é suficiente para a montagem de um microcomputador de uma boa capacidade de processamento. Também tenha muito cuidado com o posicionamento dos cabos de energia e dos cabos de dados. Como veremos mais tarde, esses cabos possuem dispositivos que não nos permite instalá-los de forma invertida. Mas uma instalação forçada poderá ser feita e isto poderá danificar o componente no qual esse cabo está sendo ligado.